Bom, quase a hora aí do jogo, três horas, ainda tem uma horinha, e a galera provavelmente indo pra casa, indo se juntar com a galera pra assistir o jogo. Nossa, eu tô branca, muito branca, meu Deus. Não cravei eu na esteira, por quê? Ia dar ruim, né? Eu tava na esteira, com o celular não era muito certo, mas já tô mostrando aqui, é um mini, um mini daily vlog do meu dia, mas tô indo pra casa almoçar, fazer meu pós-treino pra começar o jogo do Brasil. A gente já tá classificado, porém, eu acho que o Brasil hoje vai macetar, tipo, que nem jogo de Várzea, cinco pra cima. Vai ser assim, acho que vai ser estouro. O Brasil vai bem, vai ser os reservas, e vai ter gol do Pedro, não sei, tô sentindo, eu acho, vamos ver. Bora pro jogo, hein? Vamos acompanhar. Gente, eu tô tão cansada que eu cheguei em casa, tô dentro do carro, apertada pra fazer xixi e não consigo sair daqui. Tô mole, nossa, tô cansada, tipo, socorro, preciso dormir. Porém, preciso entrar no ritmo da Copa do Mundo, né? Só que não tem ninguém na minha casa, eu não sei o que fazer. Bom, já preparei a minha aguinha, vamos ligar a televisão, vamos ver com o Brasil. Bora, tô sozinha em casa, hein? Tô sozinha em casa, então tá bem silêncio por enquanto. Mas quem tem minha marmitinha, quem não sabe, faço dieta. Ontem foi refeição livre, postei tudo lá no meu Instagram, tá? E uma saladinha, né? Uma saladinha. Ó, acho que meus pais chegaram, meus pais chegaram. Vamos ver se eles estão de Brasil, hein? Como vim. Ah, tá de amarelo e verde. Quanto vai ser? 5x0. 2x0. 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 Não, 2x1 Brasil. Tipo, 5x0, 7x0 vai ser assim, vai ser jogo jogão. Não, os caras são não. É, eu sei. Não vamos desmerecer, né? Os camarões. Começou o jogo, Brasil, camarões. Vão Brasil. Começou o canal da forma decente, né? Comecei bem aleatoriamente, do nada. E vamos Brasil. 2x1. 5x0, 6x0, 7x0, 55x0. Hoje vai ser cabuloso. Vamos gritar gol até ficar rouco. Hoje vai dar Brasil, a gente já tá classificado, porém, vai dar Brasil, cara. Vai dar Brasil. E eu tô com uma blusa maior que dá 5 eu aqui, né? Cabe 5 Gielena aqui. Mas o que importa, estamos com uma seleção brasileira. Então bora pro jogo. Bora pro react. E vambora. Espero que seja um jogo bom. E esse campo, esse estádio, é o que será a final, tá? E foi também o que o Brasil estreou. Então que vença, né? Dá sorte, né? A gente vai voltar aí pra levantar a taça. Mas pés no chão, né? Vamos com calma aqui, né? Temos as oitavas, as quartas e por aí vai. Estreando a camisa nova. Ah, é verdade. Nossa, eu queria. Eu nem vi que era azul. O Anthony já começou, olha lá. Olha lá. Nossa, eu queria muito, eu queria muito essa camisa azul. É maravilhosa. É a mais bonita que tem. Nossa, que uniforme bonito. Olha esse meião. Que lindo, né? né? Ah? Ele foi assim, ó. Ai, o Militão me irrita. Me irrita. Ele me irrita. É do meu time, é da minha seleção, eu sei. Mas o Militão, ele... Ó, vou nem falar nada. Vou nem falar isso, né? É. Então vamos deixar baixo. É gol. É gol. É gol. É gol. Nossa. Nossa, cara. Nossa, cara. Você acha que é que eu não pegava? O Décio? Eu amei. Final do primeiro tempo, que soninho. Até que foi um jogo ok, foi melhor do que o primeiro tempo do primeiro, segundo jogo. Hein, pai? Fala aí. Foi meio parado, mas também. Teve uns lances bons. Não, teve. Os chutes que foram pra gol, tiveram excelentes defesas e foi sensacional. Das duas equipes, dos dois goleiros, né? Dos goleiros. Foi muito bom. Acho que vai melhorar o segundo tempo, como... Apesar que essa bola aí que teve a gola azul, até o Jandrei pegava. Até o Jandrei pegava. Nossa, mas que bola. Ele voou, ele voou, pai, no ar. Não, o Jandrei tirava com a mão esquerda. Então é isso, bota pro segundo tempo e eu acho que vai melhorar. Eu acho que tem que colocar o Pedro, tá? Tem que colocar o Pedro na partida. Deixaria o Antony, deixaria a baleta toda, assim. Eu colocaria o Fred. Pedro e o Luciano. Ticaria o Fred e colocaria o Pedro. Então bora aí pro segundo tempo. O jogo tá bom. Ô, o São Paulo, ó. O Brasil tá... Ô, meu Deus! Fala a verdade. O Luciano fazia aquele... Tá bom. Agora bora pro segundo tempo. O que eu queria falar é... O jogo tá rápido pelas laterais. O que o Brasil tá falhando é só a finalização e o goleiro, né, que pega a bola. É que tá bom o jogo, né? E, ó, quando terminar o jogo, vou fazer uma proposta com a Giovana. Ela nem sabe ainda. Aí vamos ver o que vocês falam. Fala agora. No segundo tempo. Não, agora... No segundo tempo eu falo. Eu sou ansiosa. Eu sou ansiosa, mas tá bom. Bora aí pro segundo tempo. Me fala. Nossa, eu queria essa camiseta aí pro Antony, com o número de 19. Eu só ponho 19 nas minhas camisas? Imagina, ela tem 19 na minha camisa. É essa camisa aí. Ai, 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 ai. Ai. Tipo assim. Nossa. De novo, meu. É gol. É gol. Penseu se o Brasil tivesse dependendo desse Brasil chato? É gol. É gol. É gol. Não, é possível. Arrumba. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Nossa, aí tô. Vai, animais, reage, mais alguma coisa. Sei daí. Sei tudo, meu. Sei lá. Caraca. Eu tô falando que o Brasil tá igual o São Paulo, igualzinho, cara. Olha esse contra-ataque, do nada, amor. O Brasil vai tomar o amarelinho. Vai apertar o amarelo na mão. Nossa. O Brasil vai tomar o amarelo. Se ele tomar o outro amarelo, ele tá fora. Ah, vai tomar vermelho. Vai tomar vermelho, porque ele já tem o amarelo. Vai tomar o amarelo. Vai tomar o amarelo. Vai tomar o amarelo. Vai tomar o amarelo. Senti muito São Paulo com isso. Aquele jogo, o Flamengo e São Paulo. O São Paulo jogou muito mais. E quem chegou uma vez, o Flamengo marcou o gol. Muito parecido, cara. O Brasil me disse eu ganhar esse jogo. É, o Militão. Você correndo atrás do cara, hein, Militão. Ah, não mudou nada, mas... O Brasil não tinha tomado o gol. E perdeu. E tá perdendo o jogo. Perdendo o jogo. Nossa. Essa Copa do Mundo é a Copa do Mundo das surpresas, né? Vai, Bruno! Ah, não! Ah, é o Bruno de novo. Esse Bruno perdeu todos os gols. É uma derrota doída, porque o Brasil jogou melhor, jogou mais. Nossa, cara. Acabou, já era. Acabou. Brasil perdeu, cara. Brasil perdeu. Ah, mas... Tá classificado. E daí? Brasil perdeu. É Copa do Mundo. Ah, mas jogador sentindo. Não tem que sentir, cara. Nossa. Nossa, o Bruno perdeu de gol. Nossa, não terminou lá. De verdade, revoltante. Nossa, se Suíça marcar... Não vai marcar. Acabou logo lá também. Nossa. Agora a gente vai pegar a Coreia. Do Sul. Coreia do Sul. Se livramos, né? De pegar o Portugal. Porque lá o jogo acabou. Aqui também acabou. Camarone só marcou o gol. E lá na Suíça... O jogo da Suíça só ficou três gols, né? É isso? É isso aí. É isso. Acho que o Brasil tem que melhorar mais nessas finalizações. Caprichar. Não pode perder tanta bola assim. Errou uma vez, errou duas, três. Beleza. Mas é todas... E todas bem mal feitas. Também bateu mal o Falta. Bem mal feita. A Alves bateu bem mal feita. Ó. Acho que o Brasil poderia ter sido melhor, tá? Poderia ter sido melhor. Chegou muito bem. Às vezes que chegou... Ó, eu vou fazer uma aposta aqui com a Giovana. Ela não precisa pagar nada. Pra cada gol que o Brasil marcar, eu dou cem reais pra ela. Agora aí vocês torcem. Ou o Brasil ganha de um a zero, ou o Brasil ganha de cinco. Se ganhar de cinco, ela ganha quinhentinho. Se ganhar de um a zero, ela ganha só centinho. E eu não preciso desembolsar nada? Não. É só torcer pelo Brasil. Então, a cada gol do Brasil do próximo jogo... Vai valer cem reais. Pra você. E se o... E se o outro time marcar, ele vai diminuir? Não, não precisa não. Não? Não precisa nada. Só você tem vantagem. Pelo amor de Deus. Não vai acabar de mais. O que tá acontecendo? Tô torcendo pro Brasil. Gente, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma corrente de oração aqui, né? Pro Brasil ganhar o próximo jogo de... Dez a zero. Pelo amor de Deus. Bora. Olha, tô tão animada. Porque, ó. Primeiro jogo, dois a zero. Segundo jogo, um a zero. Pensei. Hoje o Brasil veio arrebentar. Não marcou um gol. Um gol. Cenzinho por gol, hein? Pra dona Giovana. Caraca. Eu não tô esperando essa, não. Eu não tô esperando essa, não. Então, ó. Já fica ligado pro próximo jogo. Já fica ligado pro próximo jogo. Pelo amor de Deus. Nossa, o Brasil podia ganhar de 50 a zero. Vamos ver, então. Assistam esse vídeo. Vai lá no final, nos comentários. Dá um like. E escreva nos comentários. Quanto vai ser o jogo? Quanto que a Giovana vai ganhar? Vocês escolhem. Você tá muito blogueira, cara. O que tá acontecendo? Então é isso. Então já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pro próximo jogo. Chegar na notificação do seu celular. Ia tá um pouquinho mais rica, hein? Então é isso. Beijos, fui. Vamos, Brasil. Vamos, Neymar. Vamos, todo mundo. Quero gol de todo mundo, hein? Ó. Dá-lhe, Brasil. Gol de todo mundo, hein? O Exa vem. Dá-lhe e meia, galera. Isso que é.